Sejam bem-vindos ao Desenhando Youtubers, onde eu pesquiso Youtubers no Google Imagens. Daí eu escolho um resultado e prossigo desenhando o título cujo, ou quase. E que comece a loucura. Eu acho que eu nunca vi uma cara tão feliz na minha vida. Olha isso, que eu tô desenhando um amendoim. A gente já sabia que o resultado não ia ser bom desde o começo, né? Eu cheguei num novo nível. Eu achei que não pudesse ficar pior, mas ficou. Eu acho que tá começando a ficar parecido. Tá legal. O problema é que eu resolvi escolher. Eu não deveria fazer isso, mas eu fiz. Eu escolhi mais uma foto da pessoa com barba. Tá legal, eu acho que eu terminei esse desenho. Eu comecei ele muito mal, mas aí conforme eu fui tentando, ajeitando o cabelo, ele foi ficando pior. Então, no caso, esse daí é o leão do Coisa de Nerd. E... É. E vambora. Tá legal. Esse aqui tem que começar fazendo uma bola. Ok. Dá pra trabalhar com isso ali. Olha, eu tô vendo isso aqui ganhando forma, hein? Será que esse vai ser finalmente o desenho que não fica uma merda? Tá começando a ficar uma merda. Pera aí. Eita, porra. Falei muito cedo. Pera aí, deixa eu fazer a sobrancelha primeiro, que daí eu vejo a altura. Ah, lembrei. Eu não sei fazer sobrancelha. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, já sei dizer o que é. Foi ter começado essa série. Esse foi meu erro. Ah, por que... Ô, meu amigo. Por que você tinha que estar cheio das mãozinhas? Eu não sei desenhar a mão. Só a mula. Fui eu que escolhi a foto e tô reclamando com o cara. Meu Deus do céu. Será que vocês podem só imaginar que isso daqui era pra ser uma mão fazendo uma pose dinâmica? Pronto, eu acho que é melhor parar por aqui. Eu tenho que admitir que quando eu comecei esse desenho aqui, eu achei que esse fosse ser meu desenho de redenção, que ia ficar ótimo. Eu me enganei. Esse aqui é o Pyong Lee. No caso, esse aqui é o Pyong Lee. Esse aqui é o Pyong Lee lixo. Tá legal, achei uma aqui. Vamos lá. É melhor começar a desenhar de forma mais simples, vai ser mais fácil. Usar técnicas de desenho, fazer aquele monte de traço, sabe? Que o cara faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, tá errado. Não sei fazer. Eu vou fazer a cabeça. E daí eu encaixo o resto depois. Ele geralmente vezes, mas não tem problema. É a vida. Eu devia dar zoom as coisas pra poder fazer o desenho, né? Agora que eu reparei que facilita muito. Acabei de notar que esse lado tá parecendo uma ameba. Assim, agora que eu parei pra pensar, nenhum dos dois lados ficou particularmente bom. Caralho, que fio de cabelo legal que eu fiz. Tá legal, beleza. Eu achei que o cabelo tava ficando legal, mas aí eu meio que esqueci do resto, né? Que não ficou tão bom. Ficou bem ruim, inclusive. Ok, eu acho que tá a hora de revelar quem é. E, bom, é... Essa era pra ser a Kéfera. E se ela vier esse desenho, eu vou ser acusado de desenho explaining. Bom, achei uma foto. Vamos começar esse desastre. Mas aí eu tive a ideia de colocar dente na pessoa. E já deu uma estragada, mas tudo bem. Tudo bem. Eu não sei se é impressão minha, mas o desenho tá começando a parecer uma assombração. Eu fico impressionado de verdade toda vez que eu começo a desenhar as pessoas. Porque ela começa a não parecer uma pessoa quando eu desenho. Tá legal. Eu acho que é melhor parar por aqui. Essa daqui era a Nilce, do Cadê a Chave. E foi um dos pedidos que recebi no último vídeo. Imagino que você tenha se arrependido de ter me pedido isso. Enquanto aos youtubers que eu desenhei hoje, perdão a todos os envolvidos. E foi um dos pedidos que recebi no último vídeo.